Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolinho de arroz bem cremoso, é uma delícia. Então aqui eu tenho 3 xícaras de arroz já cozido, eu tenho 1 colher de pó royal, 3 colheres de farinha de trigo, 2 ovos, meia calabresa que eu já ralei, 150 gramas de mussarela que eu já ralei, 3 colheres de salsinha, mais 100 gramas de mussarela que eu cortei quadradinho que eu vou rechear, vou usar um pouco de farinha de trigo, 2 ovos e paria panko para empanar, esses últimos aqui são para empanar o bolinho. Agora aqui no arroz eu vou colocar meia colher de café de pimenta do reino que eu não falei, gente. E vou colocar também duas pimentas ardidas. Eu vou amassar a pimenta, então aqui ó, eu já vou colocar a calabresa, a farinha de trigo, deixar um pouquinho, os ovos, a salsinha e vou misturar tudo. Misturei bem todos os ingredientes, ó. Por último eu pus, é a meia colher de pó royal, gente. Eu falei uma colher no começo, mas é só meia colher. Agora, eu vou fazer a bolinha, vou rechear com o queijo. Vou fazer e depois eu vou empanar. Agora estou enrolando, aí eu aperto bem aqui na mão, coloco um pedaço de mussarela, aí eu fecho. Eu pego ele, enrolo bem aqui, ó, aí eu vou passar na farinha de trigo, na farinha, no ovo e na farinha panko. Deram 18 bolinhos, agora eu vou passar aqui na farinha de trigo. No ovo. E na farinha panko. Vou empanar todos. Empanei todos, agora eu vou fritar. Coloquei um óleo aqui na frigideira e vou colocar para fritar. Tirei da fritura o bolinho de arroz. Olha, ele está super crocrante por fora e cremoso por dentro. Olha que delícia, gente. Olha. Olha que delícia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.